Aqui se divertindo, vamos pra cozinha? Quem gosta de doce aqui de sobremesa? Você gosta? Eu também gosto! Vamos fazer hoje um gelado de chocolate. Nossa cozinha aqui tá cheia hoje, deixa eu ficar no meio de vocês duas. Mariana, Daniela e Pedro. Bem-vindo, você gosta de cozinhar, Pedro? Gosto. E vamos ser auxiliar hoje. Vem cá, Doutor Tia. Vem pra casa, vem cá. Vem cá, gente aqui. Você gosta de cozinhar, Luiz? Você ajuda a mamãe na cozinha? Ajuda. Você quer ser meu auxiliar? Então, fechou. Você também quer ser meu auxiliar, João? Então vem cá, vamos os dois ajudar também. Mas sabe quando a gente ajuda, a gente pode pegar um chocolatinho, né? Que é um chocolatinho? Eu sempre faço isso. Hoje eu vou fazer um gelado de chocolate com banana. E uma forma legal também da criançada comer, né, Mariana? Sim, com certeza. Comer uma fruta, né? Fugir um pouquinho só do chocolate, né? Porque o chocolate, tudo bem, é maravilhoso. Mas quando a gente consegue agregar a uma fruta, ainda melhor, né? Melhor ainda, né? Vamos anotar os ingredientes? Ó, a gente vai usar uma barra de chocolate amargo. Um pote de creme de avelã. Nossa, quem não gosta que é? Quem não gosta que é? Duas bananas nanicas, bem madurinhas. 200 ml de creme de leite fresco. E 250 gramas de mix de frutas secas. De frutas não, de frutas olhadas. De caçanhas. De caçanhas, né? Picadas grosseiramente. Quem que começou a cozinhar aqui primeiro? Você, Dani? Ou foi o Pedro? Foi você, Dani? Eu acho que sim. É, sempre gostou de cozinhar também, né? Não acaba tanto. É, vamos deixar um pouquinho pra gente fazer. Passou primeiro também. Vamos começar? Quem começa essa primeira fase? O Pedro. É você, Pedro? Então o que você vai fazer, Pedro? Conta pra gente. Eu vou amassar a banana. Amassar a banana? Bem amassado. Enquanto um amassa a banana, o outro pode derreter o chocolate? Pode ser? Vocês esqueceram de praça, pra amassar a banana. Esse aqui é pequeno, vai fazer lambança. Pega um grande. Ah, eu pego esse aqui, ó. Isso. Isso. Será que ele é tão pequenininho, né, Pedro? Vai ficar uma lambança só? Quer pôr aqui a banana só? Quer te pedir? Você vai ajudar a tia, peraí. Dá um pra ele amassar também. Você quer amassar também? Quer amassar? Então vem cá, tia, eu pego outra. Pra você também. Deixa eu pegar. Você já pensou a receita na sua casa, Pedro? Eu não. Ainda não? A primeira vez? Vem cá, ajuda a gente. Vem cá. Eu já fiz uma vez. Vem cá, João. Sobe aqui, João. Mas eu vou misturar, mas eu vou misturar aqui. Isso. Agora amassar. Dani, se você vai derretendo... Vamos misturar. Esse é creme de avelã. É uma delícia. Tia, 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 tia. Eu vou misturar aqui. Vai misturar? O que você tá fazendo já, Mariana? A Dani já tá derretendo o chocolate. E depois eles vão misturar todos os ingredientes, fora as castanhas, né? Então mistura o creme de avelã, a banana, o chocolate derretido e o creme de leite batido em ponto de... Nuvem. De nuvem? De nuvem? De nuvem? De nuvem? De nuvem? Pra gente aprender, Daniela. A gente já vai com chocolate na banana. Quando a gente olha a nuvem, a gente pensa naquela textura fofinha, né? Por quê? E aí, quando você vê o creme de leite, ele tem que estar com uma textura de nuvem. Ah, tem que estar com uma textura de nuvem. Aí tem um banco pra mim. Quer um banco? Ô, Victor, arruma um banco ou uma cadeira pra gente, por favor. Pode ser essa cadeira mesmo. Isso. Não, essa cadeira que roda não, né? Eles não têm prática como criança. Cadeira que roda. Essa daí fica. Isso, põe aqui, ó. Porque aí ele sobe. E não corre o risco de cair. Se for aqui, roda. Isso, pode subir. Olha, agora sim, hein? Agora ficou bom. Tá doente do seu pé? Então, tia, sobe no... Ó, senta na perna da tia. Pronto. Quer dizer, então agora a gente já bateu o chantilly em ponto de nuvem. Sim. Né? E você vai juntar tudo. Sim. Quer ir juntando? Pode pegar. Pode pegar. Pode pegar ali, pode juntando. E eu quero um prato. Você também vai ajudar. Peraí que daqui a pouquinho, Luiz, é a sua chance de ajudar. Minha chance? Sua chance. Tá. Eu quero misturar com esse. Você quer misturar com esse? Eu quero misturar. Peraí. Vamos pôr o chantilly primeiro. Fica mais fácil. O chantilly em nuvem. Agora, ó. Põe a banana aqui. João, põe a bananinha aqui, ó. Isso. Tá fazendo certinho, né? Tá. Não tá, Dani? Tá. Olha, João, tá um auxiliar. Nota mil, hein, João? Vamos pegar um banquinho pra você. Traz aqui pra ele, por favor, o praticávelzinho. Vitor. Pode dar na pele. Agora o creme de afelã. Vamos ver, pode pôr o chocolate. Quer pôr o chocolate? Isso. Ajuda aí, pôr o chocolate. Isso, ó. Ele tá puxando pra não ficar madinho. Eu quero. Você quer raspar esse? A tia te dá. Eu quero. A tia vai te dar. Você vai ajudar. Mais chefes mirins. Olha só. Você viu só? Que lindo. Mas isso é muito importante, né, Mariana? Não, 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 não. Aí, sabe o que você faz? Lambe. Óbvio, é chocolate. Não quer? Então, vamos lavar. Você não quer? Parar. Lava a mão aqui, ó. Aê. Calma, a gente vai fofinha pra sair o churro. A criançada pode ajudar, como a gente tá fazendo aqui também, né, Mariana? Porque isso estimula, inclusive, a criançada a querer conhecer o alimento, né? A provar coisas diferentes. Ó, também tá, hein? Enquanto isso, o Pedro tá concentrado em amassar as bananas perfeitamente, né, Pedrinho? É. Amassou aí, Pedro. Amassou já, Pedrinho? Tô amassando aqui. Cuidado pra você não cair, hein? Isso, agora vamos colocar ali, ó. Quer ver? Quer ajudar? Agora ela vai virar. Pera aí. Pera aí, pera aí. Aí você já ajuda, Luiz. Pera aí. Eu já quero ajudar com isso. Então vem cá, vem cá, Luiz. Você sobe aqui junto. Agora vou inverter. Não, minha cabela. Vem cá, tem outra aqui, ó. Segura aí. O João fez essa parte. Agora a gente inverte. Pera aí, João. E o Luiz ajuda. Pronto. Ó, puxando aqui, Luiz, pra tirar todo o chocolatinho do pote. Tem que fazer com quanto tempo de antecedência, Mariana? Pode ser feito uma hora antes do almoço ou do jantar, porque ele precisa ficar no freezer uma hora. Ah, no freezer mesmo? Tipo um sorvete? Tipo um sorvete. Vai lamber a colher? Então, ó. Pode lamber a colher. Também quer lamber a colher? Também quer lamber a colher? Então, pera aí que você já lambe a outra colher. Então, é tipo um sorvetinho mesmo, né? É tipo um sorvete mesmo. Por isso que é legal também pras crianças, porque com esse calor, né? Elas adoram. Isso é ótimo, né? Tem coisa mais gostosa que essa boca melada de chocolate. Agora, o que você já fez, então? A gente estava batendo e agora a gente vai adicionar a banana. Tá. Agora a banana, né? São duas batedeiras humanas. Olha só. Então, você vê que beleza? Ainda faz uma ginástica. E você limpou tão bem a colher, hein? Olha que lambida boa. Não ficou um piquinho de nada. De chocolate. Aqui você vai colocar numa passadeira de silicone, mas pode ser numa comum, né? Se for uma comum, forra com filme plástico, porque aí na hora de desenformar é mais fácil para tirar. Ah, fica mais fácil. Olha como você está grandão, Luiz. Ih, o João, sumiu? Cadê o outro? João, a gente dá uma volta. Agora vamos colocar na travessa, né? É, vai para a travessa agora. Vai virar um sorvete. Olha que legal, Luiz. Vamos colocar ali agora? Claro. Eu também adoro. Chocolate. E esse é de chocolate, olha lá. Você prova comigo? Prova? Oba! Vai lamber a colher de novo. Posso colocar? Pronto. Está pesado, né? Com quais outras frutas você já fez, Dani, que você achou gostoso? Você achou legal? Ah. Morango. Eu já fiz com morango. Morango. Está bom, né? Está ótimo. Está bom. Você já fez com manga também ou não? Manga. Fica bom. Já? Pode ficar bom também. Está gostoso? Pode. Que fruta que você gosta, Pedrinho? Morango. É, morango também, é? Vocês cozinham há bastante tempo? Vocês fazem curso de culinária? Aham. É? É. Bastante tempo ou não? Não. Mais ou menos. Mais ou menos? É, mais ou menos. Um mês? É. Ah, então, ó, dá tempo do pessoal já se inscrever para fazer no curso de férias, né? Uma boa, né, Mariana? É, com certeza. Agora, a freezer e as frutas só depois ou as frutas não só? As frutas só depois, só por cima. Ah, então vamos levar para o freezer? Mãozinha por baixo. Ah, João, estava te procurando. Foi dar uma voltinha? Sim, sim. Ainda bem que você vê que nós vamos provar o sorvete agora, hein? Não, não. Está sem frente, né? Você quis lamber a colher? É, tu foi embora. Agora a gente lamber a colher. Agora a gente prova. Está aqui, ó. Pronto. Pode lamber a colher, ó. Está gostoso? Está gostoso o sorvetinho? Não. Ó, põe aqui a sua colher e lambe também, ó. É só fazer assim, ó. E até, ó, colocar no chocolate. Olha que delícia. Quer mais? Isso, lambuza bastante. Ó, ficou gostoso, não ficou? Freezer uma hora. Uma hora. E tira um pouquinho antes de servir ou você acha que não precisa? Pode tirar um pouquinho, mas bem pouco tempo. Tem pouco. Porque ele, como ele fica com uma consistência de sorvete, ele pode derreter, né? Então... Principalmente porque ele não tem nenhum espessante artificial, né? Ficou gostoso, não ficou? Banana, ó, que delícia. Aprovou também, João? Provou? Então vamos provar já. Vamos provar. Oi, meu amor. Quer limpar a boquinha? Quer? Ô, tia Laura, me vê uns papéisinhos, por favor, pra limpar a boquinha do João. Faz. Quem não gostar, por exemplo, de creme de avelã, pode fazer com aquele creme de amendoim também? Obrigada. Pode, pode fazer com creme de amendoim. Também fica gostoso, né? Também fica gostoso. Sua mão? A gente lava na pia. Vem cá, tia, lá pra você. Cuidado pra você não cair, hein, Henrique? Tá, tá. Vamos lavar a mão. Vamos na luz, Henrique. E se quiser colocar o creme de amendoim, o que fica legal pra substituir como fruta mesmo? Você acha que combine? Pode ser. O pêssego em calda também fica interessante. Tá bom? Fica bom, a criançada gosta, né? Então, você já usa. Olha o chocolate. Então, pode colocar quais frutas, você falou? Pode colocar fêssego em calda. Fêssego em calda, né? A própria banana seria o ideal, porque ela tem uma consistência que ajuda a manter ele, né? Vai dar uma cremosidade, né? Vai dar uma cremosidade. Deixa eu limpar, pra você ficar bem linda, aparecendo na televisão. Tem boca de chocolate. Viu? Bom que eu me aproveito e me dá bom beijo. Vamos provar o sorvete? Vamos provar? Então, venham. Venha provar. Gente, o que é isso aqui? Hum, é chocolate de morango. Vem, Luiz Henrique. Vamos provar? Vamos cortar aqui, ó. Deixa eu cortar. Ó. Vem aqui, ó. Senta aqui, João. Luiz Henrique, senta ali. Senta lá, Luiz. Senta aí, senta aí. Gosta de chocolate? Gosta de chocolate? Então, vamos provar o sorvete. Esse é balinha. Prova. Hum, é boa, viu? Quer pôr em cima? Fica aí que a gente põe. Esse é de maçã. Quer pôr sorvejo? A balinha do sorvejo. Ó. De maçã. Pode pôr o docinho. Agora prova, ó. De maçã. Qual a sobremesa que você mais gosta de fazer? Eu gosto muito de fazer palha italiana. Palha italiana? Que chique. Pedrinho, põe lá pro Luiz pra tia, por favor. Eu quero. Você não quer sorvete? Não. Você quer sim, não quer? Não quero. Não quer? Eu quero. Porque tigato é legal de fazer. Tigato é bom, né? É bom. Hum. E quais outras receitas que você já fez e você gosta? Ah, eu gosto de fazer bolo de fubá. Bolo de fubá? Ela gosta de bolo de fubá. Gente, é criança. O que você encontra a criança que gosta de bolo de fubá, né? E ela gosta da erva doce. Isso é mais difícil ainda, Kátia. Né? Prova que delícia que é o sorvete. Você que turbinou o seu cheiro de balinho. Nossa. Luiz, prova o sorvetinho pra você ver. Aqui não tem castanha, ó. Não tem? Só chocolate. Só chocolate. Só chocolate. Pode provar. Ficou bom, hein? É bom, né? É bom demais. Gente, isso divino. E ele parece uma textura de mousse também, né? Isso. Exatamente. Quem quiser conhecer o teu espaço... Meu Deus do céu. Não, Gênera! Você não foi muito. A tia já perdeu o costume. Você vai ficar enjoado. Ixi, a tia já tá ali caleta, tia. Não, criança já. Quem quiser saber dos cursos de férias... Quatro Folhas Gastronomia. Dã? Tem Facebook, né? E Instagram. É só procurar Quatro Folhas Gastronomia que consegue... Quatro Folhas Gastronomia? Que consegue encontrar. Posso passar o telefone? Pode, pode. 3360-3300 na rua Cantagalo, número 1219, no Tatuapé. Cursos de férias e outros cursos, né? Cursos de férias, culinária brasileira, culinária internacional, enogastronomia. Também, né? Também. O Chile, inclusive, já cursos de férias também. É, ele falou que a escola é ótima, né? Sim, é ótima. Adorei conhecer vocês. Espero que vocês voltem mais vezes. Obrigada. Pedro se arrasou. Obrigada. Joãozinho e Luiz Henrique se acabando no chocolate. E balinha. E o pior é que eles comem tudo isso depois. Criança gosta de fazer umas lambanças, né? Mas faz que tá uma delícia, gente. Um sorvete bem levezinho. E no lugar da gordura tem a banana. Então não fica enjoativo, porque é muito bom. E no lugar da gordura tem a banana.